Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos mais uma vez. Essa nossa mesa vai ser disponibilizada futuramente para consulta. Então, a gente tem aqui um momento muito especial de continuação do dia de ontem, abrindo oficialmente os trabalhos do semestre, o segundo semestre do PPG-COM. Então, o seminário de hoje tem esse tema bastante instigante, pesquisa em comunicação, e com todas as suas possibilidades que a gente vai acompanhando e também aprendendo a partir dos trabalhos, principalmente dos nossos docentes e, é claro, também das pesquisas dos nossos docentes. Então, a gente estava resolvendo algumas questõezinhas técnicas. Eu não vou me alongar naturalmente na minha fala, nossos convidados aí que têm muito a contribuir. E eu gostaria só de fazer uma apresentação breve, porém muito carinhosa, muito afetuosa, aos nossos convidados, nossos colaboradores. Então, nós teremos aqui, na sequência, a mesa Comunicação Ambiental e Marketing Social, com o doutor Brett Shaw, da Universidade de Wisconsin, do Departamento de Comunicação para Ciências da Vida. Na mediação, nós teremos aqui o nosso doutorando do PPG-COM, também bolsista em Wisconsin, Ben Roldan, que está aqui na mesa conosco. Então, sejam muito bem-vindos, professor Brett, bem, muito obrigada. Na sequência dessa mesa, imediatamente na sequência, nós teremos a mesa Comunicação, Ciência, Fake News e Pandemia, com a doutora Dominique Brossard, que está aqui, também da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, naturalmente. E para fazer mediação, temos também aqui a honra, o prazer de ter o professor doutor Walter Teixeira Lima Jr., nosso professor aqui do PPG-COM e também da Unifesp. Para fazer a tradução dessas falas, desse debate que nós teremos aí hoje, na tarde de hoje, temos aí também dois convidados muito especiais, professora Valquíria Magno, professor Everton Branco, ambos aqui do Instituto de Letras e Comunicação, muitíssimo obrigada aí, professores. Então, conforme o prometido, e diferentemente de ontem, não vou me alongar. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, welcome. E vamos dar início, então, a essa primeira mesa. Eu passo a palavra ao nosso mediador, o Ben Ronda. Obrigado, professora Luciana. Obrigado à pessoa da professora Rosane, a todos que compõem o PPG-COM. Eu quero dizer que, para mim, é um prazer e um privilégio poder receber o professor Brett Shaw, o professor Dominique Brossot, enquanto atenderam ao nosso convite. Porque, na verdade, eu estou indo para lá, agora segunda-feira, pelo programa de doutorado de sanduíche no exterior. Então, eu meio que comecei com uma brincadeira, chamei ele, e ele falou, por que não? E aí, eles toparam e vieram, comeram bastante açaí já. E aí, a gente vai falar um pouco sobre, e o Brett vai falar um pouco sobre a pesquisa que a gente já começou a desenvolver juntos, ali na Ilha do Marajó, no sul da Ilha do Marajó. Que, assim, eu sou suspeito para falar, mas vai ser interessantíssima. Então, eu quero agradecer mais uma vez para a professora Rosane e todo mundo do PPG-COM, porque, pela pandemia, eu sou um dos alunos da pandemia. Então, essa é a minha segunda vez aqui no PPG-COM, presencialmente. Então, é muito bom estar aqui, eu agradeço a todo mundo que está no suporte, a professora Valkyria também. Então, sem mais delongas, como professora Luciana, eu vou passar a palavra para o Brett. Obrigado. Então, eu acho que eu vou começar aqui. Então, nós fomos muito fortuitos de estar convidados por Ben e ter a oportunidade de voltar de uma visita para as açaí-growing regiões da Amazônia, alguns deles. Somos muitos sortudos de receber o convite do Ben e acabamos de retornar de uma viagem ao Marajó. A minha pesquisa em Wisconsin é voltada para a comunidade, de áreas de cultivo, colheita e plantações. E, basicamente, o que eu faço é ajudar os cientistas a comunicar mais efetivamente com as diferentes audiências que querem chegar em uma forma que é mais compreensível para as pessoas que estão tentando chegar. basicamente, eu ajudo os pesquisadores a se comunicar com as comunidades de uma forma mais eficiente e compreensível. Então, uma das desesperações comuns entre cientistas é que, se você fornecer mais informações, para as pessoas, elas mudarão o comportamento. Assume-se que, se você fornecer mais informações para as pessoas, elas mudarão o comportamento. Mas, todos sabemos que, de coisas como de beber muito álcool, de beber cigarras, de exercício, ou muitas coisas, muitas vezes, as pessoas já sabem o que é 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 o que é, mas isso não significa necessariamente que eles farão essas coisas. informações. Então, a informação é necessária, mas, às vezes, não é suficiente para influenciar o comportamento real. a informação é necessária, mas muitas vezes, não é suficiente para que, de fato, mude o comportamento das pessoas. Então, uma das abordagens que eu uso é chamada de marketing social. Então, o foco nisso é que nós começamos com a ideia de comportamento. Então, quando nós pensamos sobre conhecimento, atitudes ou opiniões, nós pensamos sobre quais são as razões por que as pessoas fazem ou não adotam um comportamento específico. de comportamento específico. Quando nós abordamos temas como comportamentos e atitudes, nós refletimos o porquê que as pessoas adotam ou não determinado comportamento. Então, essencialmente, em marketing social, nós queremos entender quais são as razões por que as pessoas não estão fazendo comportamento específico, ou quais são as razões por que elas vão adotar um comportamento específico. de comportamento específico. Nós queremos entender por que as pessoas não estão adotando determinados comportamentos que queremos que elas façam, ou por que estão adotando esses comportamentos. E no mercado social, nós usamos conceitos de psicologia social e persuasão para tentar ajudar as pessoas a adotar diferentes comportamentos, que, neste caso, é para ajudar os açaí harvesters a manejar a sua terra mais sustentabilmente e mais profissionalmente. adotamos conceitos da psicologia social e a exemplo da viagem do Marajó, em que eles estão trabalhando com os produtores de açaí para que eles façam as produções de forma mais sustentável. Então, essencialmente, nós falamos sobre isso ontem à noite, na barca, quando escrevemos essa conversa juntos. Então, essencialmente, você escolhe um comportamento específico, e depois você volta e você pergunta, como eu posso conseguir alguém adotar esse comportamento? Selecionamos um comportamento específico e investigamos por que alguém, um indivíduo, adota esse comportamento. Então, o que nós olhamos é, nós perguntamos às pessoas, quais são suas barreiras e quais são seus motivadores para adotar esse comportamento específico? Nós perguntamos às pessoas quais as barreiras ou as dificuldades de adotar tal comportamento. E depois, quando fazemos esse tipo de trabalho, nós testamos novas estratégias, e nós testamos em uma área pequena. E, depois que fazemos isso e trabalhamos os problemas, nós implementamos o programa mais amplamente em uma região mais grande. Nós dividimos em atitudes menores e... Repito, por favor. Então, eu estava dizendo que você não comece um programa em um nível nacional ou regional. O que você faz é testar em um nível local, e você sempre encontra maneiras para fazer o sistema melhor, e depois você o coloca em uma escala maior. Ok. Quando eles vão implementar um programa, eles não implementam em uma área nacional, por exemplo. Eles fazem isso em uma comunidade menor, em um local menor, para testar a eficácia. Então, ontem, quando estávamos no voo e visitando os açaí, e conversamos com as pessoas que trabalham com eles, e perguntamos com o Ben, quais são os comportamentos específicos que estamos tentando influenciar. Ok. para que eles possam crescer mais rápido e mais abundante. Por exemplo, sobre o manejo da floresta, de cortar árvores que ainda estão muito jovens. Cortar as árvores antigas para que as novas possam crescer. Obrigado. Um outro problema relacionado a doença xagas. Um outro problema relacionado a doença xagas. Um outro problema relacionado a doença xagas. cameo. Deu pra mim, né? Oh, go ahead. We actually did this talk together, so I welcome your involvement. Yeah, so go ahead. Okay. And so, I'll just go fast, but some of the other behaviors might include using a new communications platform like WhatsApp as an example. Or contact a consultant from Embrapa. And there also might be behaviors related to worker safety or applying for loans or grants to expand their business. Também comportamentos relacionados à segurança ou se inscrever para editais, bolsas e financiamentos. So, one of the things I'd like to emphasize is that mediated communication which can be things like fact sheets or brochures or newsletters are often associated with increased knowledge or awareness. Yeah. But it's interpersonal communication that is more often associated mas a comunicação interpessoal é mais relacionada a comportamentos. Outra coisa importante para entender é que não é apenas a mensagem, mas também o mensageiro, quem entrega a mensagem. Há três características da fonte da mensagem. Uma dessas características é a ideia de poder, e com poder eu posso te recompensar ou te punir, mas em muitos casos não temos o poder de fazer as pessoas fazer algo, mas isso não significa que você pode mudar o comportamento de alguém usando o poder. Então, as duas características que eu gostaria de focar, que podemos influenciar, é essa ideia de atratividade ou relativa. Quando as pessoas se relacionam com o mensageiro, é mais provável que elas se identifiquem com a mensagem. e credibilidade é um sentido de que alguém tem o seu melhor interesse em seu coração. A credibilidade tem a ver com... Credibilidade... A credibilidade tem a ver com o quanto as pessoas acreditam no que você está dizendo, se é uma coisa real, de verdade. Então, quando as pessoas acreditam no que você está dizendo e no mensageiro, é mais provável que elas internalizem aquele comportamento. Uma das ideias que emergiram depois da Segunda Guerra é esse conceito de informação em dois passos. E essa ideia de líderes de opinião é que a maioria das pessoas não presta atenção na maioria das coisas na maior parte do tempo. A ideia de que os líderes de opinião, as pessoas estão prestando atenção nos líderes de opinião a maior parte do tempo. Não? Que a maior parte das pessoas não presta atenção na maioria das coisas na maior parte do tempo. Elas estão distraídas. Obrigado. Então, o que estamos procurando aqui é quem são os líderes de opinião da comunidade que compartilham a informação com os outros que acreditam que eles são credíveis. Então, o que estamos procurando são os líderes de opinião da comunidade que, então, acreditam para aqueles em suas redes sociais. Eles estão focando nos líderes da comunidade que podem atingir as pessoas. Então, essas eram duas das pessoas que nos conhecemos durante a nossa viagem recentemente. Então, essas são Graça e Teofro. E as duas das pessoas, quando os entrevistamos na comunidade, as comunidade realmente acreditavam que eles tinham os melhores interesses de coração. E eles realmente tinham os melhores interesses de coração. essas pessoas das fotografias são as que eles conheceram na viagem. E eles identificaram que as pessoas da comunidade acreditam nesses representantes. E cada pessoa que nós perguntamos, quando nós perguntamos, de quem eles adquirem as informações, eles se referiam a essas pessoas. Outra ideia da psicologia social é essa ideia de norma. E nós, como humanos, tendemos a olhar para outros para nos ajudar a guiar nosso próprio comportamento. Repito, por favor. As pessoas normalmente olham para outras pessoas para ajudá-las a se comportar de certa forma. As pessoas normalmente, elas olham para uma certa liderança nos comportamentos. E algumas das maneiras de açaí. E algumas das maneiras que isso pode funcionar com açaí, são para mostrar demonstrações, para modelar o comportamento real. Como isso pode funcionar com as lideranças locais é demonstrando esses projetos aos habitantes locais. Então, é preciso treinar esses líderes locais continuamente e encorajá-los a demonstrar esses comportamentos positivos. Então, uma das principais ideias no marketing social é a ideia de promos. Então, no marketing social existe esse conceito que são os promos, eu diria comandos, comandos, avisos. As pessoas esquecem as coisas o tempo todo. As pessoas esquecem as coisas o tempo todo. As pessoas precisam de ordens diretas. No lugar de dizer economize eletricidade, é melhor dizer apague a luz. E o que é importante em um promos é que a lembrança ocorre as próximas como possível para onde o comportamento está sendo realizado. Um outro aspecto desse comando é que ele deve ocorrer no lugar mais próximo de onde esse comportamento deve ser mudado. Algumas ideias que nos ocorreram no barco na noite passada foi colocar esses avisos no local de processamento do açaí. Outros suportes para essa informação são camisas, adesivos no equipamento e mensagens por WhatsApp durante a época da colheita do açaí. Vou mostrar alguns exemplos que nós vimos na nossa visita à comunidade. Então, aqui é o nosso lindo host, Ben, em uma sala de processamento para açaí. Aí vocês podem ver bem dentro de uma instalação de processamento de açaí. Então, alguns dos postos, e isso é onde as pessoas estão processando as açaí. E existe esse pôster cujo objetivo é ajudar a prevenir o espalhamento da doença de chagas. E neste outro pôster, vocês podem ver os três passos que devem ser executados ao processar o açaí para que se evite a doença de chagas. Então, mais um pôster só para mostrar a vocês a importância desses pôsteres estarem nos locais em que o açaí é processado. Porque assim fica mais fácil das pessoas que estão lidando com o açaí se lembrarem dessas práticas. Então, para poder influenciar o comportamento de outrem, é preciso ter uma perspectiva êmica e entender como ele vê a situação. Isso não é novo, as palavras que vocês veem aí são de Cícero há dois mil anos atrás. Se você deseja me persuadir, você precisa falar as minhas palavras, sentir os meus sentimentos e pensar os meus pensamentos. Então, quando nós vamos sair para o campo para falar com os açaí-berry harvesters, que é o tema da tese da tese de Ben, nós queremos aprender diretamente das pessoas o que eles estão sentindo, como eles estão vendo o mundo em torno deles. Então, dentro da tese que Ben está preparando, ele vai estudar essa mudança de comportamento das pessoas que lidam com a indústria do açaí. E Ben vai trabalhar em como tornar esse conhecimento científico acessível a eles. Então, você pode explicar a ciência para as pessoas, mas você também deve entender quais são seus motivadores para mudar um comportamento. E duas coisas óbvias são para evitar doenças para você, para a sua família, e também para proteger o seu negócio. Porque se as pessoas pensam que açaí-berry are going to be dangerous to their health, they will not want to eat them as much. Então, essa proteção com relação à doença de Chagas, é preciso convencer as próprias pessoas das vantagens que eles terão ao agir corretamente, a mudar seus comportamentos. Porque eles estarão protegendo sua própria saúde e a saúde de sua família e também o seu negócio. Porque se as pessoas acreditarem que o açaí transmite a doença de Chagas, possivelmente a indústria vai definhar. Então, há diferentes ferramentas na ciência social que você pode usar, de serviços, para grupos de foco, para o que fizemos nas comunidades, que foi entrevistar e falar com as pessoas com quem estamos tentando influenciar seus comportamentos. Alguns dos instrumentos que a pesquisa pode usar para compreender o seu público são entrevistas, grupos focais e questionários. Outro aspecto que eu gostaria de abordar é que frequentemente pensamos nas pessoas de uma forma lógica, mas as pessoas também podem ser muito emotivas. Outro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que a mudança de comportamento não acontece do dia para a noite. Outro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que a mudança de comportamento não acontece do dia para a noite. É um processo. E eu não vou falar sobre todos esses passos diferentes, mas eles são rápidos. Algumas vezes as pessoas não se conscientem de um problema. Há 100 anos, talvez as pessoas não sabia sobre a doença de Chagas. Eu não vou listar todos os passos que estão no slide, mas o que eu gostaria de falar é que as pessoas muitas vezes não estão conscientes, não têm consciência de que algo é um problema. Como por exemplo, há 100 anos talvez não se soubesse, não tivesse consciência da doença de Chagas. Então, com tempo, as pessoas perceberam que sim, a doença de Chagas é um problema, então talvez eu precise mudar o meu comportamento. E então eu posso começar a preparar e dizer, meu Deus, preciso comprar um novo equipamento para que eu possa limpar os seus bactérios mais eficaz, eu preciso colocar eles em água cheia para matar as bactérias e depois eu preciso colocar eles em um rosto. Depois eu vou comprar essas coisas. O ponto aqui é que o comportamento muda um processo, não tipo de pressão. uma mudança de comportamento é um processo que leva tempo, não acontece de repente. Uma das coisas que eu gostaria de mostrar, e talvez alguns de vocês já foram expostos às difusões do modelo de inovação, que é comum na adopção de novas inovações ou de novos comportamentos. Eu gostaria de mostrar esse modelo, chamado modelo de motivação. Então, o que eu gostaria de focar é que certas pessoas estão prestando atenção na ciência, e eles podem ser os inovadores, eles são as pessoas que estão aprendendo a ciência, eles querem aprender a ciência primeiro. Mas uma audiência essencial para chegar são os primeiros adopters, e esses são, muitas vezes, os líderes de opinião que eu falei sobre antes. Mas a audiência pode ser considerada os que adotam antes. quando isso acontece, a ideia é que mais pessoas vão ver aquilo e começar a adotar aquele comportamento. para resumir, eu gostaria de dizer que a informação é necessária, mas não é suficiente. não basta fornecer a dar a informação. E é muito importante entender a perspectiva da audiência, não apenas falar do seu ponto de vista, mas compreender do ponto de vista que a audiência percebe. E a um certo nível também é importante atingir a emoção das pessoas, porque se elas não se conectam emocionalmente, elas podem simplesmente não ligar, não dar importância. é importante também que haja a comunicação interpessoal, que você tenha pessoas falando com pessoas. é necessário também ter uma fase após isso, que não basta falar uma vez e não ter um retorno. E, finalmente, eu gostaria de dizer que, não importa qual seja a área, como parar de fumar ou o manejo florestal, que a mudança de comportamento leva tempo. Então, para os próximos passos para este projeto, nós já visitei algumas comunidades. Foi uma viagem de 13 horas. É divertido, muito fascinante. Eles visitaram o número de comunidades depois de uma viagem de 13 horas. De barco. De barco. De barco. E, assim, duas comunidades. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Nós passamos a lugares muito longe, mas foi uma experiência muito interessante e uma experiência muito interessante. Eles viajaram muito longe, mas foi uma experiência fascinante e aprenderam bastante. Açaí? Não. Isso foi para a pesquisa do Ben, mas eles entrevistaram 15 produtores de açaí e sete interessados. Então, nós estamos muito felizes para o próximo. Nós queremos construir uma relação de longo prazo com a sua Universidade. Então, um dos próximos passos é que Ben vai passar dez meses, em quase uma semana, em quase uma semana, para vir visitar a Universidade de Wisconsin-Madison por dez meses. Queremos construir uma relação de longo prazo com esta Universidade e uma das ações será que o Ben vai passar dez meses lá em Wisconsin. Obrigado. 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 Gabo. Obrigado. açaí harvesters. E também esperamos explorar plataformas novas tecnologias. Nós descobrimos que o uso do internet ainda está no início dos primeiros, mas que mais pessoas na comunidade do rio estão começando a conseguir isso. E o que eles fazem é ir para casa de uma pessoa e compartilhar. Mas nós acreditamos que estamos no início de poder usar o internet para acessar alguns dos harvesters. Do you want to do this part in Portuguese? Might be faster. Ok. Ok. So, preliminary, there's a few preliminary results. This is very early, but some of the things we learned on our recent trip are a few things I will share with you. So, the harvesters typically go to leaders in their community to learn more. So this supports what I was saying about the use of opinion leaders as a form of outreach. and when people cited sources of information that they trust, generally they get their information from their community leaders, but that information comes from an Embrapa and they generally trust that information. when they search for the leaders of the community to get information, they trust these leaders, but, generally, this information comes from another institution, like a Embrapa. It comes from them through the leaders. And the internet can be very expensive if you don't have high income, but one of the things we learned was that one family or two families in the community might get internet, and then they'll let people come and either pay a little money or share access. So, there was an increased prevalence of using the internet in the recent past. And when we asked about Chagas disease, as I said earlier, sometimes people already know what to do. Like, I know it's not a good idea to smoke cigarettes or drink way too much alcohol. People understood that Chagas disease was a problem and the steps needed to correct it. cause they However, the communities we went to may have been particularly progressive, and so we can't say this represents all communities. and finally, the harvesters understood the basics of forestry management that you need to cut some trees to let the younger ones produce more fruit. So, again, this supports the idea that many people already know what to do. So, if they're not doing it, it's not just about information. So, I, um... And these are some initial thoughts from our visit. And we are very excited to spend time with Ben and build relationships with your university here. and I thank you for your time. And if any of you have any questions or comments, Ben or... If anyone has any comments or questions, please ask them. So, I'm going. It's on the weekends. We are going. We are going. I'm going with the whole family. I have two small children. It's going to be a adventure. And, scientific, for me, it's a great event. So, if your question... If I can help you... How would you... What would you do? 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 até dar aula lá. O Brett me convidou e eu estou meio... Ele disse, não, você poderia ficar com alguns das minhas turmas. Eu disse, tudo bem. Mas é um desafio, porque você precisa ter esse... Acho que o que foi mais difícil foi o TOFA, que a prova, porque, pelo menos para mim, a realidade é bem caro para você pagar, mas ele vale dois anos. Então, você já faz e já mirando o ano que vem. A Bolsa da Capes, infelizmente, eu estava comentando para a senhora Rosane, não dá, pelo menos para a minha realidade, que eu tenho com família, não dá para você se manter lá, mas sem essa bolsa eu não iria. Então, você é solteiro? Então, fica mais fácil. Eles pagam uma bolsa durante os dez meses e também o seguro-saúde, que é obrigatório para você ter lá, eles pagam também. Então, o ideal é você se preparar de um ano para o outro. Então, eu comecei a preparação em janeiro do ano passado para poder ir esse ano. Então, é meio que um ano antes de se preparando. É, pela Capes. Mas está aqui meu e-mail, meu tweet, meu e-mail. Se quiser que a gente trocar uma ideia melhor, eu posso também ajudar. Pode traduzir, por favor. Como, quando foi que você reparou, você percebeu que poderia ajudar as pessoas com as suas habilidades de comunicação? Como muitos de vocês, eu estudei a comunicação. Eu comecei como estudante de subterrâneo. estudante de subterrâneo. E depois, eu trabalhei em jornais, eu trabalhei em propaganda, eu trabalhei em... explicando coisas para as pessoas. Minha tese doutorado foi sobre a persuasão como um instrumento de mudança de comportamentos. E estou ficando antigo agora que eu tenho feito muitas, muitas campanhas diferentes em muitos contextos. Então, eu aprendi com a ajuda de muitos inteligentes e colegas do que fazer um impacto positivo. Também trabalhei com muitos colegas brilhantes e tive várias experiências nessa área, o que me fez aprender cada vez mais. Nós fazemos de sê-pão de mapele. Você pode comprar açaí na loja de barriga, mas não é tão puro, tão delicioso como aqui. Você pode comprar açaí em Wisconsin, mas não é tão gostoso e tão puro como aqui. Eles são produtores daquele xarope de... de... bordo. Maple syrup. Mas eu vou dizer que açaí é... açaí lá é conhecido como um super alimento, mas é mais para esportistas e tal. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos como se você pagasse 50 reais numa bol de açaí. Não é para qualquer um. Até para os americanos é caro. Eu tenho uma questão, professor Brett. Que, na verdade, nós temos uma discussão no nosso programa, que é um programa que diz comunicação, cultura e Amazônia, e tenta entender este lugar amazônico numa geopolítica global. e há um olhar atento e de busca de compreensão de processos de desenvolvimento que usam sempre a comunicação para convencimento de mudanças sociais. E que usou, no pós-guerra, o difusionismo para difusionismo a partir dos anos 50... Tá, tá bom. Mas eu queria só... Eu estava repetindo. Então, eu vou fechar a pergunta. Não, comece de novo, que aí a gente vai frase por frase. Há um olhar atento e de busca de compreensão crítica para o processo, a relação entre comunicação e desenvolvimento. E eles têm que tentar... A pergunta é provocativa. Qual a diferença é da proposta que o bem leva para Marajó para conversar e lidar e pesquisar projetos demonstrativos e o difusionismo de Everett Rogers? Qual a diferença? E o quê? O difusionismo de Rogers. Everett Rogers. O difusionismo de Everett Rogers. E a pergunta é o contexto que devemos tomar em conta todos os contextos culturais e tudo mais. E o que você fala é que a difusionismo e a liberdade é uma coisa antiga teoria. A geopolítica, o que é a geopolítica dessa abordagem? A geopolítica, E aí Eu não sei 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 Sim Yeah. Right. Ok. Oh. Um... That's... Yeah, it's a fair question. No. No, it's not... Sim, não é minha intenção, eu não... Em fato, o Ben repetiu mais e mais para as pessoas que estamos entrevistando, que vocês são os experts que estamos aqui para aprender. E eu não trago nenhuma teoria que seja a verdade absoluta que eu vou colocar. Então, eu estou mais animado em aprender sobre a cultura local e não estou tentando impor nenhum valor americano na Amazonas. Eu estou mais animado em aprender a cultura local e não quero de forma alguma impor nenhuma teoria. Em fato, a última coisa, a razão que eu vim foi para aprender sobre o Ben e as pessoas que eu conheço aqui. Não... E eu estou tentando dizer que eu não tomo isso literalmente. É só uma maneira de entender que a gente não adopta a comportamento do mesmo tempo. E eu acho que nós temos encontrado que em esses comuns, esses são provavelmente earlier adopters. Eu tenho a sensação de que nós não vimos em todas as comunidades, então... Eu não sei... Ele disse que isso é claro... Ele disse que isso fica claro na comunidade que a gente visitou, que eles são como aquela curva, né? Os early adopters, os que se adaptam já facilmente. Professor Walter. Eu vou fazer um pouquinho, porque aí todo mundo já entende direto. Na minha opinião, Brad, esse público com o qual você está, que você vai, essas pessoas, elas não tiveram o telégrafo, o telefone, a internet. Eles têm hoje o celular, porque muitos não acreditam, não entendem nem que a internet está ali dentro. Mobile, né? E isso é... É... Então eles são iniciantes numa tecnologia já muito avançada em cima de outras tecnologias. Como que você pretende utilizar esse lugar para atingir, para impactar? Porque eu ouvi você mostrar o WhatsApp. Eu tenho uma resposta. Você não falou sobre isso. É sobre o jovem. Eles são... Eles são... A maioria são jovens. Então eles usam o WhatsApp naturalmente. Porque a gente viu que o Ben fez um treinamento com jovens comunicadores, enquanto a gente estava lá, então alcançar os jovens comunicadores como líderes nessa comunidade pelo WhatsApp pode ser mais fácil. E eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Por favor, professor. E o meu orientador tem mais vantagem, né, professora? Não, é... É uma pergunta, né? De tudo que você viu nessa visita a piloto que você fez... Como que você vê essa tecnologia do WhatsApp nesses jovens? Como que você percebeu isso lá? Como que você percebeu isso? Tua visão vindo de fora? Eu acho que pode haver impactos negativos de qualquer tecnologia. As pessoas gastando seu tempo no TikTok, ficando ruim. O que ele viu muito foi as pessoas desperdiçando tempo em TikTok e outros aplicativos em geral, em toda parte. Ok. E as pessoas podem ser expostos a aspectos negativos da internet em geral e criar uma imagem corporal negativa. Mas também serve para unir as pessoas em certos contextos e trazer informações importantes. O mesmo meio que tem o lado negativo, tem o lado positivo também. E só uma história muito短a. Eu estou trabalhando com fazendeiros Hmong em Wisconsin. Ele está... Só uma historinha para ilustrar isso. Ele está trabalhando com fazendeiros em Wisconsin. Fazendeiros de quê? O que é o produto? Ah, é daquela árvore que dá o xarope de boldo, né? E muitos dos meus colegas disseram que eles não usam isso. E eles não querem usá-los. Eles não usam aplicativos. Eles não querem usá-los. E essas pessoas me mensagem diretamente no Zoom, dizendo que sim, nós fizemos. Vamos fazer isso, Brett. Vamos fazer isso juntos. E essas pessoas estão o tempo todo no Zoom, falando com ele, vamos fazer as coisas juntos. Então, eu acho que a tecnologia pode ser negativa ou positiva. E, sabe, pode ser complicado. E não há resposta fácil. Mas eu acho que há oportunidades de usar tecnologia para mais efetivamente educar e construir uma comunidade. para melhorar. Especialmente se vai ser mais utilizada em qualquer forma. Bom, como ele já disse antes, a tecnologia pode ser positiva ou negativa. mas ele acredita que há muitas oportunidades de se usar a tecnologia de uma maneira construtiva e que possa ajudar as pessoas. Então, nós devemos fazer tempo para o Dominique. Mas eu aprecio as perguntas provocativas. E eu realmente estou aqui para aprender. E eu não tenho todas as respostas, mas é divertido explorar as perguntas. Ele adorou as perguntas provocativas e diz que ele não tem todas as respostas, mas que está disposto a aprender juntos sempre. E agradece. Teremos um pequeno, brevíssimo intervalo, segundo Rosane, de dois minutos contando a partir de agora. 0, 1, 2, 3... . 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 E aí 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 Bom, nós vamos seguir Nós vamos agora ter o prazer de ouvir a professora Dominique Brossard, ela que é a coordenadora do Departamento de Comunicação para as Ciências da Vida da Universidade Winskonsen, e fez também esse trajeto até o Marajó, e está aqui conosco até o próximo sábado, nessa vivência, conhecendo um pouco do que é essa região, a Amazônia, e o campo de pesquisa do bem. Então, a mediação vai ser feita pelo professor Walter, professor Walter Teixeira Lima Júnior, que é o professor do programa. Para quem não é do PPG Com, o professor Walter é nosso professor permanente, mas é o nosso professor externo. São Paulo, e agora, mas sempre também próximo, é um professor externo mais próximo da Unifesp, ele é responsável na Universidade Federal de São Paulo, também pela parte da comunicação institucional da universidade. Então, nós agradecemos a presença do professor Walter para fazer essa mediação. Então, eu vou passar aqui o meu microfone de volta para os tradutores, a dupla, luxuosa, professora Valkyria Macno, professor Everton Branco, enorme prazer de novo. Vamos lá. Dominique, it's a pleasure to welcome you here. Thank you very much for your time here. Vamos iniciar, então, a palestra da professora Dominique, que também é Cher, e professor do Departamento de Ciências da Vida e Comunicação. Muito interessante esse termo, a gente não usa esse termo aqui, e é muito interessante a gente pensar nesse termo sobre ciências da vida. E da Universidade de Wisconsin, em Madison. Então, seja bem-vinda, welcome. Thank you. Obrigado. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Eu falo um pouco por portuñol. Eu nasci na Argentina, de padres franceses. E assim que... Thank you very much for the translation. Thank you, Dr. Walter. Thank you, Dr. Rosani, Rosan. É um prazer falar francês com você. I will actually completely give a different talk here. I'd like to challenge us to think a little bit about science communication. Eu vou fazer uma palestra totalmente diferente aqui, vou falar sobre a comunicação científica. And obviously, as I will talk about science communication, I will use as examples the pandemic and the notion of fake news. Como eu vou falar sobre comunicação científica, eu vou usar como exemplo a pandemia e a disseminação de notícias falsas, fake news. But before I do that, you were very polite and nobody asked where is Wisconsin and where is Madison. Aí vocês foram muito educados até agora e ninguém perguntou onde fica Wisconsin, onde fica Madison. Here it is. Aqui está. In the middle of the Midwest. No meio do meio oeste. Think about it. It's a state that was created in 1848. Foi um estado criado em 1848. The border of Wisconsin is the Mississippi River. A fronteira de Wisconsin é o Rio Mississippi. The Mississippi River for Americans is what the Amazon is for Brazilian. O Rio Mississippi, para os americanos, é o que o Amazonas é para os brasileiros. And in Wisconsin, you have 10,000 lakes. In Wisconsin, nós temos 10,000 lagos. So one reason why Brett and I were very interested to come here is because there's a lot of parallel and a lot of differences between communities that live from the water, around the water, with the water. Então, um dos interesses que trouxe Brett e eu aqui foi os paralelos e as diferenças entre as nossas duas regiões. Porque lá também há comunidades que vivem da água, para a água e na água. Here is Wisconsin in the winter. Aqui está Wisconsin no inverno. This is the trace of cross-country ski on the frozen lake. Esse é o rastro de skis no lago congelado. I'm looking forward to teaching Ben how to do that. Ela está ansiosa para ensinar o Ben como esquiar. So in the winter, people fish on the lake, make holes, fish and so on. No inverno, as pessoas fazem buracos no lago e pescam. Here is our university that's around different lakes. We have a big lake there. Esta é a nossa universidade que fica também à margem de um lago. O departamento de ciências da vida e comunicação fica ali, onde ela colocou o cursor. Ok, that's it. Now I'm going to talk about science communication. Agora vou começar a falar sobre comunicação científica. So, our department, with Brett, Ben, now, and I, is a little unique. There are only two departments in the United States that focus only on communication of science, environment and health. O departamento em que eles trabalham é bastante original nos Estados Unidos. Apenas dois departamentos no país que trabalham com comunicação científica. So, there's a lot of overlap with other departments, but we do policy and the media. Nós trabalhamos com as políticas, com a interface entre políticas, da mídia e a ciência. And the media narratives of science. Também as narrativas que aparecem na mídia sobre a ciência. And my own discipline is the construction of scientific controversy. What do people fight about science? E minha área de pesquisa é a construção de controvérsias científicas. O que as pessoas brigam a respeito das opiniões em ciência. And to do that, we use a lot of social psychology of risk. And Dr. Rosian, actually, what she said about risk in context, for example, is very relevant. E para estudar esse aspecto, a gente precisa usar muito do conhecimento da pesquisa em riscos que se corre. That's cultural dependence. E isto é dependente culturalmente. And finally, a lot of public opinion research on climate change, biotecnology and so on. Também usamos muita pesquisa de opinião pública. To do that, actually, this discipline is relatively recent. Esta disciplina é relativamente nova. And to go back to what Brett was saying, when people realized that just knowledge was not what matters, scientists such as myself began, you know, exploring other views. Então, para voltar e conectar com o que Brett falou anteriormente, é que o conhecimento científico não é suficiente. Isso alertou a pesquisadores como nós, que vemos que precisamos também de algo mais. So, now we call it the science of science communication, the science of science communication. Trabalhamos agora com a ciência da ciência da comunicação científica. With now books, the National Academy of Science in the United States just did a report on seeing what's important to investigate. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos publicou esse livro, que é Comunicar a Ciência Eficazmente. Two years ago, and I'm very proud to say that my department is a big part of it. E eu estou muito orgulhosa de dizer que eu faço parte desse livro, que foi publicado só há dois anos atrás. There's a lot of things on risk communication, but they come from a psychological perspective. They miss that cultural level that's so important. Há muitos livros sobre comunicação de risco, mas eles são baseados mais nas teorias psicológicas e perdem o lado sociológico dessa questão. There's different journals that are just focused on science communication. This one is more sociology of science. This one is different. Há também várias revistas focadas na comunicação científica, umas mais sociológicas e outras mais psicologicamente guiadas. But I want to bring your attention to a journal where I hope all of you will send some pesquinhas, some research. Gostaria de chamar a atenção de vocês que todos poderiam ter acesso a esta revista. Esta revista, que é a revista da comunicação científica, ela é open source, isso quer dizer que ela é grátis. E ela fica muito orgulhosa em dizer que faz parte dessa revista. É gratis publicar nela e é grátis ter acesso nela. E também você pode mandar sua pesquisa para ser publicada nesta revista na sua própria língua e lá eles ajudarão a organizar o seu texto. Então, é uma oportunidade de publicação. Então, eu espero que eu veja muita pesquisa de pesquisa portuguesa nesta universidade, sabe, no próximo futuro. Ela, então, está esperando que vocês mandem os artigos para serem publicados nesta revista em português. Este artigo, eu publiquei com muitos colegas e alunos e é sobre a pandemia. E é chamado Quando a teoria encontra a prática e as melhores práticas encontram a realidade. Porque nós podemos falar muito sobre a melhor prática, mas quando a realidade e a pandemia ou outros desastres acontecem, mesmo com a teoria melhor, você não pode fazer os resultados que esperavam fazer. Então, quando você tem um fato global como a pandemia, nem sempre todo o conhecimento que você tem vai ser igual à realidade. Então, isso parte sempre da tua própria experiência. Desafortunadamente, muitas pessoas têm procurado publicar sobre ciência em veículos de divulgação científica e revistas bastante conhecidas, como essas que vocês veem no slide. E o que eu gostaria de fazer hoje é apresentar vocês com os desafios da pesquisa em comunicação científica. Todas as disciplinas querem fazer divulgação científica, mesmo que eles não saibam como fazer a comunicação científica. Não têm a menor ideia de como fazê-la. Só para dar um exemplo da mudança climática, que não é o nosso assunto, mas só para mostrar para vocês. Para usar um exemplo aqui da América, porque eu não conheço o contexto brasileiro, mas nesse exemplo, só 9% dos americanos acreditam que há problemas climáticos. E ainda assim, eles não querem implementar políticas relacionadas ao clima. Então, alguma coisa está errada na comunicação sobre os problemas climáticos. Eu sugiro, eu levanto aqui a reflexão de que corrigir a desinformação não é o ponto em questão. E que, talvez, só explicar como está ocorrendo os problemas climáticos não é o caminho correto para seguir. Um jeito de abordar seria se dirigir às comunidades e descobrir o porquê ou o que eles se importam. Porque, como o Brett estava dizendo, nós, cientistas sociais, sabemos por que o conhecimento não sempre importa. Porque as atitudes são influenciadas por muitos fatores. o Brett, o Brett, fornecer a informação não basta. Não quer dizer que isso vai afetar o comportamento das pessoas dando a informação. E, voltando ao que o Dr. Rosine disse, é importante colocar as coisas em contexto. Você tem que ter em conta, primeiro, o contexto sociopolítico e cultural em um assunto. É importante colocar em contexto, os assuntos, a exemplo do contexto cultural e sociopolítico. Em segundo lugar, você tem que pensar sobre a informação do cliente. Durante esse contexto, o que as pessoas veem, o que elas falam, o que elas leem, o que elas encontram com a informação. Em segundo lugar, a atmosfera da informação, o que as pessoas leem, o que elas acessam, sobre o que elas falam. Podemos ver, por exemplo, com uma pequena visita em duas comunidades, que essas duas comunidades eram dois contextos diferentes, duas culturas diferentes, duas formas de interagir. Podemos ver nessa rápida visita, duas comunidades, que, embora sejam apenas duas comunidades, eram duas culturas, dois contextos diferentes. Um ficava meia hora da cidade de Portel, e a outra era duas horas de barco completamente desconectada. No final das contas, as características individuais, comparadas às características gerais, são específicas. Então, o que precisamos fazer é usar abordagens interdisciplinares, que podem cuidar dessas grandes questões da sociedade, como ciências da linguagem, crítica das ações, enfim, todas as ciências podem ajudar. O que significa que nós precisamos fazer um esforço e falar com pessoas que não estão no nosso próprio mundo. Precisamos nos esforçar e sair da nossa zona de conforto e falar com as pessoas que não fazem parte do nosso mundo. Então, como fazer o Ben confrontar-se com o meio-west? Um exemplo de trabalho com as comunidades no contexto do mudança climático é que escrevemos histórias sobre diferentes comunidades trabalhando com a ciência, Uma das maneiras que nós lidamos com essa questão da mudança climática foi ter comunidades e cientistas contando as narrativas de comunidades e cientistas que estavam fazendo pequenas ações em relação à mudança climática. Então, eles nos contaram as histórias, nós não decidimos quais histórias deveriam ser contadas, eles o fizeram. Então, no nosso departamento, nós criamos um programa em que pessoas de outras áreas podem estudar lá. Então, ali em cima tem o Brett com a sua turma trabalhando sobre redução do lixo, né? Então, agora voltamos ao tema da palestra que é a Covid e a questão das vacinas que foram influenciadas por muitos fatores. Então, sabemos que muitas pessoas estavam mal informadas sobre a questão das vacinas. Então, dizer às pessoas que elas estão erradas não é a melhor maneira de abordar o assunto. Porque, muito frequentemente, há questões fortes que podem ser ligadas a religiões ou outros tipos de contextos ou nível de pobreza e assim por diante, que estão além do conhecimento, obviamente. Então, há questões como religião, contexto institucional ou contexto socioeconômico que estão além da informação científica. Então, quando pessoas que são importantes na mídia expressam suas opiniões e essas opiniões não são validadas pela ciência, isso afeta as pessoas muito mais do que a informação científica. Porque sabemos que quando as pessoas lerem, por exemplo, uma história de mídia, as headlinas, a foto, a pose da foto, dá todos esses pequenos ricos para o nosso framework mental para se conectar. Recursos paralinguísticos, como as manchetes, as fotos, as fontes citadas, onde essas figuras aparecem, elas fornecem dicas sub-repetícias para as audiências. Sim, e nós fizemos muitos experimentos em que manipulamos as fotos, as headlinas e assim por diante, e vemos que essas são mais importantes do que o conhecimento científico que está no artigo. Há experiências em que essas fotos e recursos paralinguísticos são manipulados de forma a provar que as pessoas ligam mais para isso do que para o conhecimento científico. O segundo desafio é que a ciência se move muito rapidamente e ela é incerta por natureza. Porque quando você pensa em ciência, você não pensa em um estudo científico. Ciência significa muitos estudos mostrando a mesma coisa. A ciência significa vários estudos científicos mostrando a mesma coisa. Então, não se pode pensar em um estudo científico. Essa é uma comparação entre um estudo e depois um pool de outros nove estudos. E você vê a diferença da verdade que aparece no estudo um e na média dos outros nove estudos. Então, um dos erros que podemos cometer é apresentar a ciência como definitiva. como tendo a verdade definitiva. Então, essa é a oportunidade. Nós devemos fazer uma pesquisa da comunicação científica que possa se mover rapidamente como a própria ciência e que seja relevante. O desafio número 3 é que ciência, às vezes, é uma abstração que não existe. Ela não é monolítica. Cada estudo científico tem diferentes métodos, diferentes métodos, diferentes amostras, diferentes contextos. Então, foi um erro durante a pandemia dizer que você pode acreditar na ciência. Eu me manifestei muitas vezes a esse respeito com o que meus colegas diziam. Não há ciência de um lado e o público do outro. Nós estamos juntos no mesmo contexto. Quando você diz, acredite na ciência, você está implicando que há algum problema com o público. O público é só o público. Então, a oportunidade aqui será fazer parcerias com as pessoas que praticam, com as pessoas que estão na academia e com as pessoas que estão no mundo. E eu acho que o exemplo do que Ben e o Brett estão fazendo, muito específicamente, é a forma de ir. O exemplo que Ben e o Brett estão fazendo é uma maneira bem apropriada de se tratar essas questões. Então, eu tenho apenas dois desafios, e o professor Walter aqui. Nós não podemos falar sobre comunicação sem falar sobre a nova ecologia, a nova ecologia da mídia. que trata da ecologia. Vocês sabem que, se eu type no Google a search, o que eu vou encontrar não é o mesmo que o Walter aqui está mudando, está procurando por algo, certo? Então, dependendo da pessoa que faz a pesquisa no Google, diferentes respostas virão. porque elas estão já contextualizadas com o pesquisador. Nós temos aqui um exemplo interessante do Instituto de Comunicação de Oxford. E eles fizeram uma comparação em 35 países de como as pessoas buscam a informação. E a realidade é que as pessoas realmente encontram informações na mídia social. E a resposta foi que as pessoas procuram, a maior parte das pessoas procuram informação na mídia social. Então, se você olhar no Brasil, por exemplo, 63% das pessoas que estão online, é onde eles encontram as notícias. Então, no Brasil, por exemplo, 63% da população entrevistada busca suas informações nas mídias sociais. Na África do Sul, 75%. E se você olhar para o fato de que toda essa informação na mídia social tem também, vou colocar esses emoticons aqui, formas de reagir, gostar, etc. E pensando que todas essas mídias sociais têm esses emoticons, né? Gosto, não gosto, discordo, estou assustado, enfim. Então, a nossa pesquisa mostrou que a maneira como as pessoas reagem impacta o que as outras vão acreditar. Temos muito trabalho a fazer. Temos muito trabalho a fazer. Obrigada, Walter. Então, nós temos que identificar esses contextos informativos, as redes e os influenciadores que podem influenciar o público. E, finalmente, precisamos estar mais concentrados em comunicar a nossa pesquisa. Isso ainda não está sendo bem feito e nós temos aí um grande caminho à frente. E, voltando ao seu ponto sobre a ciência colonizando, pode ser, sabe, apenas uma maneira, mas o que queremos é um interesse real de conhecimento aqui, um conhecimento co-creado com as comunidades. Então, voltando à pergunta do professor Walter no final da palestra anterior, nós não devíamos ir de baixo para cima ou de cima para baixo nessas informações ou nem bidirecionalmente, como os três desenhos aí da esquerda, mas sim trabalhar cooperativamente em rede como a última figura. E eu espero que o Ben, isso é o que ele estava fazendo ontem, quando ele estava identificando com os líderes da comunidade o que eles queriam fazer. E eles queriam aprender a fotografia. E ele começou a ensinar as habilidades básicas e a corriguá-las logo, embora nós não tínhamos planos de fazer isso em todo lugar. Então, é isso, exatamente, o que o Ben estava fazendo na comunidade ontem. E, inclusive, adaptando-se a novos contextos, como o da curiosidade desses formadores de opinião em aprender fotografia. Isso não estava no plano, mas, no mesmo momento, ele aproveitou essa oportunidade para criar esses laços de confiança e começou a ensinar. Então, essa é a minha última oportunidade. Nós precisamos nos engajar antes, co-crear, para desenvolver conhecimento relevante e equitável de ciência e comunicação. Então, essa é a quinta oportunidade, que é engajar todos os participantes o mais breve possível, porque isso vai ajudar a desenvolver esse conhecimento científico mais igualitário e relevante. Então, essa é a minha última oportunidade. Mas, isso é a minha última oportunidade. Então, eu vou passar. Eu gostaria de deixar tempo para perguntas. Eu estou no Twitter. Obrigado, Dr. Walter, por me seguir. todos vocês, se vocês estão no Twitter, por favor, estarão felizes de interagir dessa forma, mas estou ansioso para a discussão. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 com as suas crenças e aí você simplesmente ignora. Pode ser qualquer coisa também nesse meio termo. Mas uma coisa que eu preciso dizer sobre a ciência, o que nós chamamos de notícias pode ser deliberado. Alguém tenta colocar coisas lá que são falsas. Mas uma coisa que eu preciso dizer a respeito das notícias é que às vezes essas fake news são deliberadamente disseminadas. Alguém as coloca ali de propósito para confundir o público. Ou por pessoas que acreditam fortemente que elas estão certas. E isso que é complicado o que nós chamamos de risco. Então, se você me convencer de que há uma chance em um milhão que meu filho vai ter efeitos danosos da vacina e eu sou uma mãe medrosa eu não quero que o meu filho seja aquele um em um milhão. Então, é complicado. Então, é complicado. Tchau. 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 Obrigado. O problema é que a mídia que você considera confiável não é a mesma que a mídia que você considera confiável não é a mesma mídia que as pessoas que você quer convencer acham que é confiável. Então, uma abordagem realmente para que isso funcione. Então, na ciência da comunicação, nós chamamos que... Você tem que procurar as células fortes que possam influenciar. Precisamos encontrar pessoas que leiam diferentes tipos de mídia e que consigam construir essa ponte para o público. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu sou o diretor da comunicação da Universidade Federal em São Paulo. Departamento. Eu tenho uma pergunta. Nós tivemos grandes dificuldades, nesses dois anos da pandemia, em comunicar ciência, tanto público interno quanto externo. Isso foi muito difícil por algumas questões. Eu vou te dizer uma questão. Uma questão. Uma questão. Uma questão. A indústria farmacêutica, a indústria de medicamentos, tem muita força. E eles pautam os assuntos e pautam o que é verdade e o que é mentira. Como combater isso? Durante a pandemia, foi muito difícil de comunicar, porque um dos aspectos é que, por exemplo, as grandes indústrias, como a indústria de medicamentos, a indústria de drogas, são muito poderosas. Não é um assunto novo. Olhe-se, por exemplo, a indústria de drogas, olhe-se, por exemplo, a indústria do açúcar e do fumo. Eu acredito, levo a crer que... E nós somos cidadãos jornalistas. As pessoas do contexto contam histórias que revelam a verdade sobre o contexto. E eu posso disponibilizar alguns estudos que abordam isso. Mas, para retornar a sua pergunta aqui, para retornar a sua pergunta, lembre-se que eu disse que as histórias mídias filtram através de sistemas de credibilidade. Então, se você é um fã Bolsonaro, você vai acreditar no que o Bolsonaro vê. As pessoas filtram no que elas acreditam. Você precisa achar um outro fã do Bolsonaro que acredita na ciência. Para fazer a ponte. Talvez, boa sorte. Boa sorte. Então, sem brincadeira, histórias que digam respeito a cidadãos reais, é o que vai fazer a diferença, a força da narrativa contextualizada. Então, sem brincadeira, histórias que digam respeito a cidadãos reais. Então, sem brincadeira, histórias que digam respeito a cidadãos reais. Então, sem brincadeira, histórias que digam respeito a cidadãos reais. Como você pode criar esse engajamento da sociedade em acreditar na ciência? As pessoas acreditam na ciência. As pessoas conduzem caras, vão para os médicos, vão para os dentistas. Eles usam a ciência e a tecnologia todos os dias. Não há problema, e, na verdade, eu escrevi sobre isso. Não há problema, no geral, sobre ciência. Não há um problema real e geral sobre não acreditar na ciência. As pessoas vão aos médicos. As pessoas vão aos dentistas. As pessoas dirigem carros. Tudo isso é ciência. Tudo isso eles acreditam. É por isso que, na minha conversa, eu disse que precisamos ser específicos. O fato de não acreditar na vacina na Covid, não significa que não acreditamos na ciência. O fato de não acreditarmos que a vacina pode evitar a Covid, não quer dizer que nós não acreditamos na ciência. É por isso que ela sempre diz que é preciso ser mais específico e não dizer vagamente, acreditem na ciência. Nós precisamos sempre trazer a informação ao nível local, com as narrativas reais de pessoas reais. Então, nós percebemos que as pessoas realmente acreditam nos médicos locais, na sua comunidade, naquelas pessoas que eles supostamente acham que sabem das coisas. Mas elas não acreditavam na informação da informação. Mas elas não acreditaram naquela informação a nível federal, que vinha simplesmente de maneira geral. Então, precisamos convencer as diferentes enfermeiras nas comunidades, nos postos de saúde. A informação tem que chegar lá. A notícia precisa ser específica, local e contextualmente relevante. A notícia precisa ser específica, local e contextualmente relevante. A notícia precisa ser específica, local e contextualmente relevante. Então, o que acontece é que a maioria dos cientistas são realmente desconectados da vida das pessoas. Se você perguntar às pessoas uma pergunta, se você conhece algum cientista na sua vida, eles vão dizer não. Então, o que acontece é que geralmente os cientistas estão desconectados das suas comunidades. Eles não interagem com o contexto. Mas a pergunta que ela perguntou foi algo como, seria uma possibilidade de se separar o conhecimento científico com o conhecimento popular, como as ervas e... Então, boa pergunta. Nós estamos fazendo isso. Sim. Há um movimento que realmente usamos, por exemplo, organizamos um festival de ciência, e durante isso, a Wisconsin ama a cerveja. Então, organizamos um grande festival de cerveja, e usamos isso como exemplo para ensinar a ciência, a cerveja e a química. As pessoas amavam isso. Nós também fizemos isso com jogos de videogame. Ok. Eles fazem isso em Wisconsin, por exemplo, as pessoas gostam muito de cerveja. Então, eles fazem festivais de cerveja, mas daí ensinam como fazer uma boa cerveja, quais são os processos que usam o conhecimento científico para melhorar aquela questão. Então, no Brasil, aqui na pandemia, Dominique, o que aconteceu nesse dizer que a ciência é a verdade foi mais um recrudescimento de uma batalha política. Infelizmente, aconteceu isso. E isso, no meu entender, pode dar problema lá na frente, porque, como ela mostrou, existem vários estudos que dão resultados diferentes. Então, lá na frente, como é? É o que se questiona. Como é que a ciência é a verdade? Se uma hora eu posso comer ovo e no outro dia eu não posso comer ovo. Daqui a 15 dias eu posso comer ovo, daqui a 6 meses eu não posso comer ovo. E isso vai causar problemas. No meu entender. Então, é esse lugar da verdade. Você poderia traduzir? Só essa questãozinha para ela. Ok. Então, o que o professor Walter disse é que a verdade na ciência é transitória. E então, o que é verdade agora pode não ser verdade no futuro. E então, nós temos que lidar com isso. E isso é o que ele estava preocupado com. Sim, obrigado, Dr. Walter. Eu tento fazer esse ponto, então eu acho que é muito bom. Quando eu estava dizendo que, na natureza, a ciência nunca é set em stone. É sempre movendo. E nós temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer isso. É muito importante. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Ela mencionou a oposição entre a ciência e a religião, o que as pessoas acreditam em religião, e o que as pessoas acreditam em religião. Como lidar com isso? É complicado. Bom, esse é um bom ponto. E, na verdade, foram esforços pela Fundação de Ciência dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, houve muitas manifestações a esse respeito, e eles tiveram que a associação, a Fundação de Medicina, teve que lidar com essas questões. No contexto da teoria da evolução. A maneira que eles usaram para construir essas pontes de informação. Eles encontraram uma porção de cientistas religiosos, que eram muito religiosos. E que usaram a teoria da evolução como uma teoria científica. que fosse compatível, essa explicação, que fosse compatível com as suas crenças religiosas. Lembra quando eu estava falando de pessoas que conectam redes. Então, as pessoas é que fazem essas conexões em rede. Você tem que procurar esses conectores. Dominique, na verdade, minha pergunta, Walter, já antecipou, que era a questão do contexto político que invade a cena da ciência com uma extrema polarização. Então, eu entendo quando ela diz que não seria tão adequado afirmarmos que todos temos que acreditar na ciência. Porque isso faz com que deixemos de ser críticos e entender que a ciência não é absoluta. Exato. Mas na polarização da política, onde a ciência é uma estratégia de um lado ou de outro. E agora nós temos que, na verdade, é uma ferramenta, uma estratégia eleitoral agora. Cada vez mais. Cada vez mais. A verdade alternativa de Donald Trump, que cria um modelo de convencimento eleitoral. E, sabe, você pode me ver citada em março de 2020, onde eu disse, vamos esperar que a Covid-19 não seja um assunto político. E aí as eleições aconteceram com o Trump sendo uma das eleições mais contestadas nos Estados Unidos. E o Trump estava argumentando por um desses lados, que vocês sabem qual é, e era absurdo, né, diante da cena eleitoral americana. E agora aqui está acontecendo a mesma coisa. Isso é um final muito positivo. Bom, o positivo é que ele perdeu lá. Ele perdeu lá. Ele perdeu novamente. E aqui eu desejo o que eu quero. Eu sei o que eu desejo. Obrigada, todos. Ela sabe o que ela espera. Muito obrigado. Sabe o que nós vamos fazer? Um sorteio de livros Sorteio de livros Sorteio de livros Cadê a lista de presença? Bora, sorteio de livros E Pegar livros para dar para eles também Obrigado